Lá não vai ser esses daí não, cê sabe né, são os pretinhos Tem costume, tem um costume com isso Tem costume? Tem, na bala nós não Não dá pra brincadeira não, viu meu filho Olha quem tá aqui Olha quem tá aqui E aí Boião, como é que tá aí meu irmão? A expectativa, como é que tá Boião aí pra esse confronto Tem de aladão É o homem sub zero em gelo É o Pitbull É o Pitbull enraivado Rá, 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 rá Traz além do Rock Valley Deixa eu falar um negócio, se anime, meu irmão Se anime, que amanhã... Tu tá com medo, Rafa Lúcio, é? Tu tá com medo da equipe de Cristo também, ué? Eu? Eu? Olha Já botou quase coisinho fácil Hein, Rafa Lúcio? Bota a cara no fim Só que na disputa lá não vai ser esses daí não, cê sabe né? Tem um costume, tem um costume com isso Tem costume? Na bala nós não Tchau 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 Tchau